Música Noite de domingo é nossa equipe em roda aqui no plantão central do primeiro distrito, você já sabe, domingo à noite a nossa equipe reúne-se para fazer o resumão das principais ocorrências que chegam aqui no plantão central do primeiro distrito, única delegacia que funciona nas noites e no final de semana, porque as delegacias da Coab e do Campo de Belém só durante o dia, fico você sabendo aí a informação, tá bom? Olha, nós estamos aqui diante desse caminhão Volkswagen, bastante poçante, ele estava trafegando na tarde, começo de noite de sexta-feira, por volta das 18 horas e 30 minutos, quando de repente ele foi envolvido aí num acidente com vítima no local, exatamente, ele estava ali mais precisamente no quilômetro 7 da MA127 a 127, mais precisamente no povoado distrito, aqui quem vai para São João do Sota, diga-se de passagem bastante visitada ali o Alto do São Francisco neste final de semana em suas homenagens. Então, o cidadão de nome Castro de Alencar, Daniel Borges, de 51 anos, residente, 57 anos, residente no mutilão, colidiu frontalmente, frontalmente, seguinte, ele, o motoqueiro ia à frente dele e ele passou juntando o motoqueiro com moto e tudo. Você vê aí o estado da moto, como ficou nas imagens do Jorge Birassi, com apoio técnico de Adilson Carvalho. E nós não vamos mostrar as fotos da vítima, porque são bastante fortes as fotos que foram tiradas lá no local. Mas a vítima foi identificada como o senhor Tomás Pereira da Silva, de 33 anos, residente ali no povoado Cancelas, também no município de São João do Sota. Ele, após ser colhido violentamente pela caçamba, teve óbito no local. A polícia foi chamada, a SAMU foi chamada, mas não teve jeito. Veio a óbito no local o senhor Tomás Pereira da Silva, de 33 anos. Uma pena, né? O trânsito de Caxias ficando aí cada dia mais, mais violento e mais noticioso, porque a gente mostra isso aí todos os sanchos dias aqui nas nossas matérias.